Olá amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo apresentaremos uma resolução para uma questão que envolve logaritmos e porcentagem. Vamos ao enunciado. O enunciado diz assim, em um piano bem afinado a frequência de cada nota é raiz doziésima de 2 vezes a frequência da nota imediatamente abaixo dela. Adotando o logaritmo de 2 igual a 0,3 e utilizando-se algum dado da tabela, é correto dizer que o aumento percentual da frequência entre duas notas consecutivas é... Aí você tem os itens. Deve estar tendo algum jogo por aqui. Bom, galera, de uma nota para outra a frequência é multiplicada por raiz doziésima de 2. E a gente quer saber o aumento percentual da frequência. Cara, se de uma nota para a seguinte a frequência fosse multiplicada por 1,3, você diria que o aumento foi de 0,3, o aumento foi de 30%. Se de uma nota para a seguinte a frequência ficasse multiplicada por 1,5, você diria que houve um aumento de 0,5, o aumento de 50%. Se fosse multiplicada por 1,05, você diria que houve um aumento de 5%, porque teve um aumento de 0,05. Beleza? Essa ideia está clara? Quando a gente multiplica por 1,3, aumento de 30%. 1,4, aumento de 40%. Então, basta a gente entender esse raiz doziésima de 2 aqui. Ele é um vírgula quanto? Aí a gente descobre quanto é que foi o aumento. Vamos lá. Vamos para a resolução. A frequência de uma nota, vamos dizer que é x. A sequência da próxima nota vai ser raiz doziésima de 2 vezes x. Essa é a frequência da próxima nota. Como o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3, foi o que ele deu, então isso significa que 2 é igual a 10 elevado a 0,3. Definição de logaritmo. E a gente vai brincar com esse raiz doziésima de 2. É a única coisa que a gente pode fazer. No caso, substituir o 2 por 10 elevado a 0,3 e ver o que dá. Bom, vamos lá. Assim, raiz doziésima de 2 é igual a quanto? 2 elevado a 1 dozeavos, quem está na sombra, que é o 1, vai para o sol. Quem está no sol, que é o 12, vai para a sombra, fica embaixo do tracinho ali, que é o 12. E o 2 é 10 elevado a 0,3. O 1 dozeavos é o expoente que fica ali do lado de fora. E o que a gente faz quando tem um expoente dentro e um expoente fora? A gente multiplica. Então, a gente fica com 10 elevado a 0,3 sobre 12. Isso é uma fração. Para deixar com a cara mais bonitinha, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 10. E a gente fica com 10 elevado a 3 sobre 120. E 3 e 120 são múltiplos de 3. A gente pode simplificar. Fica com 10 elevado a 1 sobre 40. 1 sobre 4 é 0,25. 1 sobre 40, ou seja, vai ser 0,025. Então, temos que raiz doziésima de 2 é igual a 10 elevado a 0,025. Que esse valorzinho aqui é 1 para oitavos, esse expoente. Aí você olha para a tabela. Olha, professor, que legal. Na tabela tem lá 0,025. O que é 0,025? É o logaritmo de 1,059 na base 10. Opa! Vamos encerrar já já a questão. Quer ver? O raiz doziésima de 2 é 10 elevado a 0,025. Só que 10 elevado a 0,025 é o mesmo que 1,059. Da tabela. A gente tirou isso da tabela. Na tabela, nessa segunda linha aqui, você vê que 1,059 é igual a 10 elevado a 0,025. Ou seja, é a definição de logaritmo aqui nessa segunda linha. Então, o nosso raiz doziésima de 2 é 1,059. E aí? Isso corresponde a que aumento percentual? Vamos lá. Portanto, de uma nota para a seguinte, a frequência fica multiplicada por 1,059, que é o nosso raiz doziésima de 2. 1,059 é a mesma coisa de 1 mais 0,059. Ou seja, há um aumento de 0,059. Essa vírgula, você pode colocar ali, entre o 5 e o 9 e colocar um denominador 100. Ou seja, um aumento de 5,9%. Resposta certa. Item C. Meu amigo, se você ficou com alguma dúvida ainda a respeito dessa questão, você pode utilizar a seção dos comentários. Eu vou ter muito prazer em tentar ajudar a tirar essa dúvida. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei. Para aulas particulares aqui em Fortaleza comigo, telefone é 8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!